No último vídeo, tu acompanhou todos os detalhes do desastre em Chernobyl. E no vídeo de hoje, nós iremos mostrar a você como é a vida em Chernobyl atualmente. A verdade sobre os animais mutantes e o risco que o local ainda representa. Mas antes, pega e acessa a primeira parte. Primeira parte. Caso tu não tenha assistido ainda, através do comentário fixado no card acima ou no link da descrição. Pra que você não perca nenhum detalhe sobre Chernobyl. E agora, bora desenrolar esse terrível assunto. Fala, gurizada. Eu sou o Matheus Fonseca. E eu me chamo o Nicolas Fonseca. Quando se fala em Chernobyl, o que mais encontramos pela internet são vídeos falando sobre animais e criaturas estranhas que apareceram por lá. Mas todas essas notícias sensacionalistas raramente explicam o caso de Chernobyl. Animais mutantes, será que existem lá? E que risco é esse que ainda Chernobyl representa pra nós? Ficou interessado? Bom, antes disso, pega e se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo pra fortalecer e ajudar o nosso trabalho. Pra que nós possamos, no futuro, produzir mais vídeos como esse. O distrito de Chernobyl abrange cerca de 170 municípios e vilas, na sua maioria abandonados, onde viviam cerca de 14 mil habitantes. É bastante gente, mas infelizmente, depois do desastre radioativo que aconteceu em Chernobyl, é natural de se pensar que não existe mais vida por lá. Mas ao contrário do que muita gente pensa, Chernobyl não é uma cidade fantasma e abandonada. Isso é verdade, pois justamente depois do acontecimento e durante o acontecimento terrível em Chernobyl, as autoridades pediram pra que evacuassem todo o local e toda a redondeza também, pedindo as pessoas que evacuassem, saíssem de lá por conta da radiação. Mas, mesmo assim, certos habitantes quiseram ficar no local e atualmente existem mais ou menos 200 pessoas que vivem na zona que chamamos de zona de exclusão. Para se alimentar, essas pessoas dependem de suas próprias plantações e de cogumelos que existem na floresta ao redor. Outras pessoas também utilizam as árvores da floresta para fazer lenha e preparar os seus alimentos naqueles fornos a lenha. Legal, mas o problema é que nestas árvores contém material radioativo que acaba sendo liberado durante a fumaça, causando assim novas precipitações ao redor. Pois é, além desses moradores que desrespeitam a ordem de evacuação, cerca de 7 mil pessoas ainda vivem ao redor da usina e trabalham no local. Esses profissionais são cientistas, bombeiros, engenheiros, pessoas com outras diversas ocupações. Para reduzir o tempo de exposição à radiação, a maior parte desses profissionais trabalha 15 dias por mês ou 4 dias por semana. Eles ocupam as casas que foram abandonadas e agora estão reformadas. E apesar de todos esses riscos, os trabalhadores vivem uma vida normal em suas casas aconchegantes. No local os moradores têm momentos de lazer na Casa de Cultura que oferece concertos e apresentações. Além disso, tem uma academia e até mesmo cafeterias na cidade. Alguns moradores, corajosos eu diria, desobedecem as regras de segurança contra a radiação e resolvem se aventurar dando um mergulho no rio. Mas o local está longe de ser seguro. Dentro do sarcófago de contenção do reator, conhecido como abrigo de objetos, existe um objeto chamado de pata de elefante. O lixo radioativo mais perigoso do mundo. O objeto é na verdade uma placa da lava radioativa que derreteu escorrendo para o corredor e petrificando no local. A placa, do tamanho de uma pessoa, é escura e parece vidro. É tão radioativa que caso uma pessoa passe perto da placa por 5 minutos, é morte na certa. E se a vida continua em Chernobyl, não se pode dizer o mesmo de Pripyat. Pripyat fica a 5 quilômetros da central nuclear de Chernobyl e foi fundada no dia 4 de fevereiro de 1970. A cidade, que foi construída para os trabalhadores da usina e suas famílias, tinha 4 mil habitantes. O local que foi planejado para ser um sonho, virou um pesadelo. Das áreas de Chernobyl, Pripyat foi a mais afetada e atualmente se encontra com uma cidade fantasma. Foi como se o tempo tivesse parado. Os prédios estão completamente abandonados e tudo ficou do jeito que estava no dia da evacuação. Um dos locais mais emblemáticos de Pripyat é o parque de diversões que nunca foi oficialmente inaugurado. Os moradores até chegaram a usar o parque algumas vezes, mas a inauguração oficial estava marcada para o dia 1º de maio, 5 dias depois do infeliz acidente na usina de Chernobyl. Se você chegou até aqui e está gostando do vídeo, nos segue lá no TikTok e no Instagram. Tem outras curiosidades do mundo que você vai gostar. Apesar dos riscos de se visitar em Chernobyl, o local ainda atrai muitos turistas, quando a emissão da radiação está mais baixa. O turismo em Chernobyl é permitido desde 2012, mas a procura pelo local aumentou muito depois da minissérie Chernobyl. Da HBO, atualmente passam por lá cerca de 124 mil pessoas por ano. A dose de radiação absorvida pelos visitantes é considerada segura nos locais liberados para visitação, e é aproximadamente a mesma quantidade de radiação que um passageiro absorve em um voo de longa distância. As visitas obedecem vários protocolos de segurança e possuem um tempo de permanência no local. E cada um dos visitantes passa pelo scanner de radiação antes e depois da visita. Comenta aqui embaixo se tu já conhecia essas curiosidades de Chernobyl, e se tu teria coragem de visitar esse local radioativo. E você sabe qual é a maior curiosidade que os turistas têm quando chegam à cidade? Se há mutantes na cidade. A internet é um lugar muito interessante para esse tipo de assunto, pois lá está recheado de supostos animais radioativos, mutantes de Chernobyl, e essa ideia inclusive já rendeu até um filme. Mas a realidade é outra. Segundo o Departamento de Ecologia da Reserva da Biosfera Radiotiva e Ecológica de Chernobyl, milhares de espécies da zona de exclusão já foram examinadas. E nenhum animal sofreu qualquer alteração morfológica desse tipo. Isso não quer dizer que a natureza se recuperou de forma saudável. Apesar de não terem sofrido nenhum tipo de mutação digna de filme de terror, estes animais que vivem na zona de exclusão não são nada saudáveis. Sim, a taxa de mortalidade dos animais aumentou muito, assim como a expectativa de vida deles que caiu bastante. Para vocês terem uma ideia do quão grave é a radiação, ela basicamente causa defeitos imunológicos no seu sistema imune, causando por exemplo tumores, defeitos no seu sistema sanguíneo e o envelhecimento precoce. Além dos animais silvestres, lá em Chernobyl também tem muitos cães abandonados. Após a explosão do reator, as pessoas que foram evacuadas infelizmente não puderam levar os animais de estimação para que a contaminação não se espalhasse. Muitos animais que ficaram para trás foram mortos a tiros pelos soldados soviéticos, mas muitos conseguiram fugir e sobreviveram. Atualmente são centenas de cães abandonados espalhados no local e não se sabe quem são os descendentes dos animais deixados lá atrás ou se são apenas cães que vieram de outros locais. Isso mesmo, porque tanto os cães como os animais silvestres podem carregar contaminação por radiação, pois dentro da área de exclusão tem zonas que são mais radioativas que outras. Segundo um estudo publicado em 2018 pela bióloga Sarah Webster, os animais da zona de exclusão podem teoricamente carregar poeira radioativa ou mutações genéticas para fora da zona de exclusão, pois eles andam livremente. Essas mutações genéticas poderiam afetar gerações futuras e não se sabe a magnitude deste problema. De qualquer forma, tu não vai achar um lobo perambulando com duas cabeças por Chernobyl ficar tranquilo. E Chernobyl, 35 anos após o desastre? O reator ainda representa um risco? Desde 2016, cientistas estranharam o aumento de radioatividade na sala 305 barra 2, uma sala que ninguém nunca conseguiu acessar desde a madrugada do acidente. É impossível acessar o local, pois lá ficou uma quantidade muito grande de material radioativo que vazou do reator. E só de entrar na sala pode levar à morte. A atividade nuclear que está ocorrendo dentro da sala são as fissões nucleares, que é um processo natural. Mas desde 2016, essa sala ganhou um aumento de 40%. Os cientistas afirmam que atividades como essa já ocorreram antes e se estabilizaram, só que eles não sabem ainda se vai precisar ter uma intervenção ou se ela vai cessar sozinha. Especialistas asseguram que, de qualquer forma, não há chance nenhuma de um acidente acontecer como o de 1986. Ainda assim, não está descartada a possibilidade de um novo acidente, pois as atividades podem desencadear reações de fissão maiores. Mas a resposta só teremos em alguns anos. E tu gostou de saber um pouco sobre a história de Chernobyl? Deixa aqui nos comentários pra nós o que tu achou dessa terrível história. Não te esquece, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. E é isso aí, pessoal. Valeu e até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri